Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos dar início a mais um vídeo aqui para o canal. E se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vindo. E se você está me vendo pela primeira vez, o meu nome é Franciele. Bom gente, estou nos preparativos do aniversário da minha filha de 13 anos, no tema Jardim das Borboletas, Jardim, a gente vai estar usando pássaros, bastante coisa. E também estou nos preparativos do aniversário do meu filho, de 4 aninhos, ele já fez 4 aninhos, tá? Mas vai sim ter a festinha. Se você não entendeu nada, vou estar deixando passar aqui, não sei qual dos dois lados, para você estar indo lá assistir e saber o que vai acontecer por aqui, tá bom? E esse vídeo é o meu vídeo das minhas primeiras comprinhas que eu fiz para o aniversário da Francine e também algumas coisas que comprei para o aniversário do Davi, tá? Foi a primeira vez que comprei nesse site, fiquei muito feliz e vou estar compartilhando as minhas comprinhas com vocês, tá? Se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, deixar o seu joinha, porque é muito importante para a gente. E se você gosta desse tipo de conteúdo, continue assistindo o vídeo! Bom gente, as minhas comprinhas estão aqui e eu vou estar mostrando para vocês, gente. O site que eu comprei foi no Daiane Shopping das Festas, tá? Eu sempre quis comprar lá, mas nunca deu certo, porque às vezes o que eu queria, o frete era muito alto por pouca coisa que eu queria, tá? E dessa vez eu comprei bastante coisa, então eu acho que compensou. E gente, eu tinha feito meu carrinho já fazia muito tempo lá, mas nunca dava certo de eu comprar, tá? Estava dando mais de 50 reais de frete, porque eu moro no interior de São Paulo e eu acho que lá é Goiás ou Goiânia, mais ou menos isso. Então é um pouquinho longe, o frete fica um pouquinho caro, tá? Mas gente, é sobre o frete, quando eu quero mesmo, eu pago o frete sim, tá? Só se for um frete muito caro, tá? Porque o frete é... Se você for em outra cidade, você vai gastar para ir em outra cidade, isso significa que seria um frete. Se a gente... Se a sua cidade for grande, você tem que ir até lá na loja, você tem que gastar combustível. E então isso acaba sendo o frete, tá? Mas o frete estava muito caro e eu esperei no começo de agosto, teve frete grátis, tá? E eu aproveitei e comprei e chegou aqui, gente, chegou antes do previsto, mesmo por ser frete grátis, chegou antes da data prevista, chegou bem rapidinho, tá? E eu vou estar mostrando para vocês. Bom, gente, o que eu comprei lá, vou começar pelas partes de MDF, tá? Gente, comprei lá, só que eu não sei falar o nome para vocês, tá? Mas eu comprei essa peça aqui, ó. Eu achei muito linda, que tem tudo a ver com esse tema jardim. Vou querer fazer uma caixa de cenário diferente da outra, então por isso que eu não comprei nada igual, tá? Então eu comprei um desse daqui. Gente, sobre os valores, eu não vou estar sabendo falar para vocês que o papel não está aqui e eu não sei cadê o papel, gente. E aí eu comprei também, ó, esse daqui, gente. Achei muito lindo, tá? Vou estar fazendo uma caixa de cenário com ele também. Já estou tendo bastante ideias, depois eu vou mostrar para vocês, vocês vão saber. Comprei um desse daqui também, ó, que eu quero fazer uma caixinha de cenário com esse daqui, tá? Gente, comprei também que eu estava doida, foram por essas bicicletinhas aqui. Eu finalizei minha compra, não tinha essas bicicletinhas, e no outro dia a Ellen falou para mim que tinha lá, sim, que tinha chegado. Então eu conversei com ela, eu paguei separado e ela colocou na minha caixa, tá? Então eu peguei duas bicicletinhas dessas, também tem uma ideia para fazer de caixa cenário, tá? E também, gente, peguei, ó, um banquinho desse daqui, tá? Peguei somente um, porque eu vou usar ele só numa caixa. Peguei esse balancinho aqui, gente, que eu achei maravilhoso. Olha o detalhe de flor aqui do lado, achei muito lindo, tá? Peguei um dele. Também peguei, gente, ó, esse, essa ponte, é ponte, né, gente, que fala? Confesso para vocês que eu achei que era maior, mas vai dar para mim usar também, tá? E aí, gente, por último, de MDF, gente, eu amei, fiquei apaixonada por isso daqui. Com certeza essa caixa cenário vai ser da Francine, que é este balanço aqui, ó, eu tenho que colocar a cordinha aqui, um manzol, sei lá, alguma coisa aqui assim, para ficar o balancinho assim, né, gente? Mas eu achei maravilhosa uma peça. Imagina uma caixa cenário com isso daqui. Vai ficar muito lindo. Então, de MDF, foi isso que eu comprei, tá? E aí, gente, o que eu comprei lá também? Não sei se vocês é dessas, né? Já me arrependi. Na hora que eu abri a caixa, isso daqui já estava em cima, e eu me arrependi. Devia ter comprado mais, gente, porque eu achei muito lindo, tá? São essas flores, são de EVA, gente, mas essas flores parecem ser de verdade, achei muito linda. Vem seis unidades, tá? E eu comprei seis nessa cor, não vou lembrar falar para vocês essa... Ah, é um rosa clarinho e um salmão, acho que é salmão, gente. Comprei um pacotinho nesse e um pacotinho nesse daqui, ó, no lilás, tá? Gente, eu deveria ter comprado dois pacotinhos de cada um. Tinha mais cores, mas eu tinha feito meu carrinho faz muito tempo, então quando você monta um carrinho e o que você colocou lá, saiu, não tem mais na loja, eles vão tirando, né? Então, os únicos que restou foi essas duas cores, mas eu amei e deveria ter comprado mais, com certeza. E também comprei lá, gente, ó, duas cartelinhas de estrais. De estrais, comprei três. É, não estrais, gente. A cartelinha adesiva, ó, nessa de borboletinha, no dourado, e peguei também no de borboletinha, no rosa, tá? Essas coisas aqui, gente, é difícil de achar aqui na minha cidade, tá? E também peguei um desse daqui, ó, no azul, mas eu achei que vinha mais, mas não tem importância, eu vou usar do mesmo jeito, tá? E também comprei, gente, porque eu vou estar usando o passarinho também, além das borboletas, uma caixinha de passarinho, vem doze passarinhos aqui dentro, ó. Vou tirar um pra vocês verem. Opa! Olha que lindo, gente, que é. Ele é muito lindinho. É, vem doze aqui, tá faltando três, porque o Davi já pegou pra ele e tá cuidando desses passarinhos com o maior amor, gente. Então, vem dois amarelos, dois vermelhos, dois roxos, dois rosas, dois verdes e dois laranjas, tá? Bom, gente, o celular parou de gravar aqui. E aí, gente, comprei lá de caixinhas, ó, essas caixinhas aqui, tá? É, sextavada, tá? Eu acho que ela é a 4x4. Nesse pacotinho tem dez unidades. E aí, eu comprei, gente, que esse daqui é pro aniversário do Davi. Cria muito caixinhas coloridas, tá? Comprei, gente, esse pacote aqui com dez. É, essa é a 5x5, tá? E também comprei esse pacote aqui com dez também, da vermelha, e essa é a 7x7, tá? Então, essas coisas foram pro aniversário do Davi. Ah, gente, tem aqui dentro da caixa que eu não tinha mostrado pra vocês, do MDF, ó. É, esse coisinho lindo aqui que tem, vem até a base, ó, pra gente colocar em pézinho, numa caixa cenário, tá? Vem dois aqui dentro, tá, ó. Então, eu comprei um desse daqui também, de MDF. E aí, gente, a outra coisa que eu achei aqui dentro, de MDF, é essas bicicletinhas aqui, ó. Olha que legal, gente. Aplique, né, de MDF. MDF. E desse daqui, gente, vem dez dentro desse saquinho aqui. Também achei que seria maior, mas... Porque eu peguei essas pra tentar substituir aquelas duas que não tinha, mas aí acabou chegando e eu uso em outra coisa, tá? Comprei lá também, gente, essa coisa aqui, eu não sei o nome disso daqui, gente. Imita grama, tá? Eu acho que tem meio metro ou menos de meio metro aqui, não me lembro, tá? Então, eu comprei um desse daqui pra mim tá usando nas caixas cenário, tá? Comprei lá também, gente, esse espelho aqui, ó, é esse de coração, pra poder tá usando na decoração e depois fica pra Francine, né, ó. Vem o pezinho e o espelhinho, tá? E por último, gente, não, tem mais coisas aqui, gente, tem mais coisas aqui. Comprei também essa árvore, olha que linda, gente, achei muito linda, aqui ela é de EVA, tá? Também é pra uma caixa cenário, ela é bem grandona, tá? E também comprei, gente, lá, que eu comprei só dois, porque eu comprei aqui na minha cidade também, que foi dois regadorzinhos desse do dourado, tá? Que eu queria dourado, tá? Então eu peguei dois do dourado, o rosa e o azul eu comprei aqui. E por último, mas não menos importante, eu comprei essas latinhas aqui, ó, comprei um pacote, vem bastante latinha, tem 12 latinhas, tá? Elas são de metal, olha que linda, gente, muito linda, tá? Eu não sei falar pra vocês o tamanho dela, tá? Mas ela é bem grandona, não sei o tamanho, mas ela é grande, tá, gente? Dá pra... É, pro que eu quero fazer dá super certo. Então eu comprei essas latinhas, tá? Bom, gente, esqueci de mostrar pra vocês as tags que eu comprei, tá? Vou tá mostrando pra vocês agora, tá? Gente, eu comprei bastante, não vou usar tudo isso, é lógico, mas como eu trabalho com isso, é válido eu ter aqui, porque eu não encontro essas variedades aqui na minha cidade, tá? Então eu comprei um pacotinho desse daqui, ó, do preto, tá? Esse daqui é pro Davi, tá? E pro Davi também eu comprei, ó, um pacotinho... Eu acho que deve vir 10 aqui dentro. Eu comprei um pacotinho desse do vermelho, tá? Porque eu não tenho aqui e aqui na minha cidade não tem essas cores. Comprei, ó, desse rosinha, que é pra Francine, ó, que lindo. E comprei desse amarelo aqui, ó, que eu vou usar nas coisas do Davi, tá? Se não usar também fica aqui, tá, gente? Comprei desse rosinha aqui também, ó, pra Francine, redondinho. Comprei também pra Francine no pink, é um rosa pink, né? Esse redondinho aqui, ó, é igualzinho o outro rosinho, mas é mais escuro. Comprei esses quadradinhos aqui, gente, porque eu achei muito lindinho, tá? Então eu comprei um pacotinho desses quadradinhos aqui. Comprei também, não sei se vai dar pra vocês ver que ele é bem clarinho, esse daqui que é de florzinha, ó, pra mim tá usando em alguma caixinha, alguma coisa. De chatom, gente, ah, comprei também esse daqui, ó, no rosa. Olha que lindo, gente. E eu comprei também esse daqui no vermelho, ó, no vermelho, tá? E de chatom também eu comprei esse daqui no vermelho, ó, que eu achei maravilhoso, gente, olha que lindo. Tá? E aí eu comprei também, gente, ó, esses pingentinhos de borboletinha que a Francine vai tá fazendo pulseirinha pras meninas, tá? Então vai, dá pra usar. Comprei também esses passarinhos, ó, olha que lindo, gente. Acho que vem seis aqui, dois, quatro, seis, vem seis passarinhos, tá? Também peguei esse daqui. Peguei, gente, esses tronquinhos também pra tá me auxiliando nas caixinhas de cenário, achei muito lindinho, gente. Deve vir dez aqui dentro do saquinho, tá? Comprei também, gente, esses pingentinhos aqui, ó, de regadorzinho, olha que lindo, gente, pra me tá me auxiliando em alguma caixinha, tá? Comprei aqui também, eu já tenho ali pra mim pra me ver, esses passarinhos, ó, de acrílico, gente. Esse daqui é um rosinha, tá? Ele é bem grandão, eu achei que ele era menor, bem grandão, tá? Que comprei também, que eu já abri, foram, peraí, gente, essas borboletas aqui, ó, que eu achei maravilhosa, muito linda, ela é meia transparente, é um rosinha bem clarinho, e também peguei dessa daqui, só que essa é diferente, ai, gente, eu amei essa, achei muito linda, gente, não sei se vai estar dando pra vocês verem, mas eu achei muito linda, essa borboleta aqui, eu acho que vem 10, em cada pacotinho, e, pro Davi, eu peguei, gente, esses pingentinhos aqui, de bandeirinha, tá? Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Vou tá gravando mais um vídeo agora, que é das coisas que eu comprei aqui na minha cidade, então vai ser o vídeo depois desse, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, se gostou, não esquece de avaliar o vídeo, porque é avaliar o vídeo, porque é muito importante pra gente, um super beijo no coração de todos vocês, e espero vocês no próximo vídeo, hein? Tchau!